a galera aí já fez uma caminhada de seis quilômetros aproximadamente e a partir desse ponto aqui a gente já vista o monte do Murrinhos né o monte de São Sebastião é esse o destino da turma né dos pelegrinos esportistas e daqui a pouco vai tá aí na capela de São Roque no alto do Murro alguns desafios né tem sido encontrado pela estrada como água ó aí ó o povo ainda vem com bastante energia alegre a companheira aí ó acompanhar a turma aí desde o início do percurso é nóis é nóis na fita ó é a única coisa linda cadê a energia ainda tem energia aí a vontade? é bom é bom demais vamos ver o desafio da galera aqui agora passar ali a o tanque cheio eu vou brincar eu vou brincar ó érico ei cadê a prova cadê a prova de amor que érico lhe dá o certo é ele pegar aqui e atravessar cadê o cavaleirismo? eu lembro agora olha o tal do empoderamento agora que tá fazendo agora agora água a água tanque cheio olha que maravilha tanque cheio o sertão tá bonito ó olha lá para os fãs olha o desafio vamos ver é Micilene arrumou ali uma rota de fuga Micilene era desbravadora na Amazônia ela conhece todos os ambientes terrestres era do Exército Brasileiro era do Exército Brasileiro eu sou menina eu sou menina é 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 Chama a companheira, Érica. Que belezinha para ele da cachorrinha, né? Pois é, a paisagem, já sabe, se você quiser vir no próximo ano, é bem convitativa. Sertão, né? Sertão é um cartão postal, tudo quanto você vê, né? Já sabe, é um flash. A beleza, as flores, ó. Tudo cheio, tudo bonito. Tá vendo? Olha que maravilha. Dizer que o Sertão tem água, viu? O Bofia dizendo que no Nordeste não tem água, tem. O que a gente precisa é fazer bons reservatórios, ó. Cada lugar, ponto a ponto. Não adianta fazer essas grandes barragens, não, viu? A solução é local, ó. Tá aqui, ó. Ó, por exemplo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Sertão faz isso provavelmente alto.